declara aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 2ª Sessão Legislativa, ordinária da 20ª Legislatura. O Presidente solicita aos deputados que façam o registro biométrico do terminal. O Presidente, nos termos do parágrafo do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da aposta, receber, discutir, votar a proporção da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e cumprindo a discussão e a votação de aparecer e sua proposição e sujeita a apreciação do plenário. Está suspensa a reunião. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, quero desejar bom dia a todos. Bom dia, Presidente. Bom dia, deputada Nayara Rocha, deputado João Magalhães, deputado professor Cleito, líder Ulisses Gomes, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, de ontem para hoje, nós, eu, deputado doutor Jean também, e também o deputado Selin Citrocel, fomos procurados pelos registradores civis das pessoas naturais e também o deputado professor Cleito, é uma boa, uma parcela expressiva nos acompanha aqui do lado de fora do plenarinho. Sejam muito bem-vindos à Assembleia novamente, aqueles que aqui estiveram ontem. E a democracia, ela é feita desta forma, é com a participação efetiva de vocês. Presidente, eu vou pedir à V. Exª que pudesse pedir o entorno para que a gente pudesse fazer silêncio, porque, para dizer que a comissão voltou ao normal, não está mais suspenso. Se a V. Exª puder, que a V. Exª que pode fazer esse tipo de advertência. Já pedi o pessoal para fazer silêncio. Presidente, obrigado. Pois não. Eu pedi a palavra pela ordem, presidente, porque o projeto ontem, ele foi pautado, nós havíamos apresentado 34 requerimentos como forma de obstrução e a gente percebe que o projeto de ontem, quando a V. Exª apresentou, distribuiu avulso, o projeto teve uma mudança e ele, em parte, atende algumas das reivindicações, mas ainda ele pode ser aperfeiçoado. Esse projeto pode ser aperfeiçoado, deve ser aperfeiçoado. Não foi por um acaso que tanto eu, o deputado Dr. Jean, o deputado Celinho e outros colegas deputados que aqui compõem, inclusive a Comissão de Administração Pública, estamos apresentando emendas. A emenda número 5, presidente, ela está assinada por mim, pelo deputado Dr. Jean e deputado Celinho. Ela diz o seguinte, os recursos necessários à regularização fundiária de que trata a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, e a Lei 24.633, de 28 de dezembro de 2023, serão assegurados exclusivamente pelo FERFIS, que terá duração indeterminada e terá como objetivo o ressarcimento dos emolumentos correspondentes a atos da regularização fundiária, incluídos as buscas de certidões e outros atos praticados por notários e registradores de todas as especialidades. Essa é a emenda que foi sugerida pelos registradores. Uma segunda emenda, presidente, que diz respeito à alteração do artigo 33, sobre a gestão do fundo de compensação, será composta por 11 membros efetivos e respectivos suplentes, devendo às vagas serem distribuídas proporcionalmente ao número de cartórios e suas especialidades. Eu não vou fazer a leitura no todo, mas ela altera não só o artigo 33, ela traz aqui uma redação do artigo 2º, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º e do parágrafo 6º. O objetivo nosso, primeiro, ao obstruir na data de ontem, é que os senhores e as senhoras pudessem ser ouvidos, porque até então a gente estava aqui com o projeto, realmente o projeto de 2020, o deputado Roberto Andrade está fazendo o possível para o projeto andar, mas a gente não poderia deixar de ouvir quem está sendo afetado. E tem hora que a Assembleia, ela esquece de uma coisa principal, deputado Roberto Andrade, o slogan da Assembleia, e é bom os senhores e as senhoras cobrar isso dos deputados, a principal peça de Marte da Assembleia, deputado Roberto Andrade, é poder e voz do cidadão. Poder e voz do cidadão, que é aquilo que mais nos legitima. Cada um com a sua região, cada um com a sua classe, cada um com o seu segmento, cada um com a sua bandeira, mas tem que ser poder e voz do cidadão, é na prática. Não pode ser poder e voz do cidadão, gasta-se com a verba publicitária da Assembleia, coloca na porta dos elevadores, põe em todas as peças de marketing e, na hora de ouvir, não sai atropelando todo mundo. Tenho conversado com o deputado Roberto Andrade, com o doutor Jean, estamos fazendo alguns apelos e, infelizmente, a comissão, ela tem a maioria do governo. Em que pese, essa não é matéria de governo, isso não é do executivo, mas aí a base do governo vota derrotando os que são contra a matéria da forma que está, como se estivesse votando algo do governo. E as pessoas esquecem de falar isso aqui, os próprios deputados esquecem de lembrar disso, viu, professor Cleito? Nós não estamos tratando de matéria de governo aqui, não, não é matéria do poder executivo, não. Isso aqui é matéria de iniciativa do Tribunal de Justiça. Aí a gente vê os deputados se movimentando aqui como se fosse matéria do executivo. Meu querido amigo Cássio Soares acabou de chegar aqui, representa, é um dos deputados que representam a região mais bonita do Estado de Minas Gerais, que é o Sudoeste, que é a região de Paço, São Sebastião do Paraíso, que é a região de Delfinópolis, São João Batista do Glória, onde tem as cachoeiras mais lindas do Estado. Delfinópolis, para quem não conhece ainda, é bom ir, tem 150 cachoeiras catalogadas no Estado. Eu falo sempre com ele, foi cá, você mora na região mais bonita do Estado. E nessas divisas, lá perto de Franca, é até a terra do Capitinga, não é isso? Terra do Nesta Capitinga, divisa de Franca, lá deve ter um registro civil. E são essas pessoas, essas mulheres e homens que estão aqui, lá na pontinha da linha, com esse registro civil e de notas, suando a camisa para sobreviver com o teto máximo de R$ 4.500,00, para pagar água, luz, para cuidar daquela serventia, funcionário, internet, para pagar as despesas, a alimentação, o papel A4, o computador, a mesa, tudo ali fica caro no final do mês. E nós não podemos deixar que o tribunal venha e impor uma condição para simplesmente sucatear quem empresta uma política social também na ponta da linha. O colega Cássio parece que se retirou. Mas lá, na divisa, não sei se Cachoeira do Campo tem, talvez a moça de ouro preto aí possa dizer, Roberta. Cachoeira do Campo me faz lembrar, Roberta, algo assim, profundamente, do ponto de vista histórico, ali nasceu o primeiro quartel da Polícia Militar de Minas Gerais, a quem eu tenho orgulho de ser segundo sargento da reserva da Polícia Militar, lá está o embrião da gloriosa Polícia Militar que completou agora, dia 9 de junho, 249 anos, lá com certeza. Então, Cássio, Cássio é líder do bloco do governo. Ele sabe que essas mulheres e homens que estão lá naquela serventia pequenininha, precisam sobreviver. É eles que fornecem, Cássio, a certidão de óbito de uma pessoa mais humilde, no desespero depois da morte, doente querido, a certidão de nascimento para que a mãe seja incluída até no Bolsa Família e acrescente ali um pouquinho mais certidão de casamento, de casamento com a verbação de divórcio, aquelas que estão previstas na lei, que são gratuitas, para só depois, depois de toda a burocracia, serem ressarcidos. Só que as contas que vencem todo mês não vêm na mesma velocidade que o retorno desses emolumentos. Então, são pessoas que realmente merecem ser ouvidas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é só para lembrar aqui os colegas deputados e deputadas, primeiro que aqui não é base de governo, porque esse projeto não é do executivo. Então, a gente vê aqui uma mobilização, um corre para um lado, chama a deputada aqui, até uma deputada, colega minha do PL, que acabou de chegar, foi trazida para a comissão, a deputada Amanda, foi trazida aqui às pressas para dar um coro. Só que isso aqui não é projeto do governo, não. Isso é projeto do judiciário. Então, aqui, a gente vê a base, tem hora que as pessoas esquecem, até no plenário. Deputado João Magalhães, como é que ele vota o projeto? Isso aqui não é projeto executivo, não? O João Magalhães aqui é líder do Poder Executivo. Ele não é líder do judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, não. Não existe essa figura, não. Não existe, não. Mas aí a gente vê que as movimentações... Então, tem um deputado que fala assim, não, eu votei porque eu voto com o governo. Mas, espera aí, o que governo tem a ver com isso aqui? Projeto do judiciário. Não está dando conta nem dos problemas, nem do executivo. Tem elevadores aí que, desde 2019, não tem sequer manutenção, que, inclusive, nós vamos fazer lá na comissão, viu, professor Cleito? E lá o coronel que te respondeu de forma mal educada, já foi convocado lá e será convocado de novo. Se ele é o chefe da Defesa Civil, então ele vai ter que explicar. Aí a gente já chama o Corpo de Bombeiros também, que a Defesa Civil é afeta a Comissão de Segurança Pública. Então, nem elevador conserta. Ah, mas esse problema aí é de Aécio Neves, Anastasia e Pimentel. Aí depois você assume o governo, o problema é de quem? É de quem saiu? Não. Então, não está dando conta nem de resolver o problema de elevador. Não vai querer dar conta de resolver o problema de projeto do judiciário. Nós temos um enorme respeito pelo Poder Judiciário, pelo seu presidente, pelo pleno, enorme respeito. Mas a Assembleia é que tem que dar voz às pessoas que até agora não foram ouvidas. Nós fizemos um apelo ao deputado Roberto Andrade, deputado Roberto Andrade, vamos esperar pelo menos a audiência pública, para que essas pessoas possam vir ao microfone e falar. Vamos ouvir quem está na pontinha da linha, quem está executando esses atos que são fundamentais para os mais humildes. Gente, eu fiz uma emenda, deputado Roberto Andrade, e eu sei que, do ponto de vista política eleitoral, tem handicap nenhum. Eu estou mandando uma van equipada para a Polícia Civil, para o Instituto de Identificação, no valor de R$ 480 mil de uma emenda parlamentar. Para comprar o quê? Uma van para ser uma banca volante para tirar a carteira de identidade, que inclusive servirá a outros deputados. Servirá ao conjunto do 77, quando o deputado fala, olha, vamos lá no distrito de, ali perto de Pedro Leopoldo, tem uma área em um distrito, que fica difícil, então vamos poder pegar a, atender a comunidade rural. E agora, Roberto Andrade, nós estamos sabendo que essas serventias também farão as identidades. A gente sabe o que é uma identidade para uma pessoa humilde. Você pega uma pessoa que tem um status financeiro ou um cargo mais alto, ele tem carteira de tudo. Tem carteira da ordem, tem carteira de engenheiro, de médico, tem carteira, um punhado de identificação das profissões liberais ou de servidor público. E para tirar uma carteira é coisa difícil para um cidadão humilde, até para ele ir lá sacar o Bolsa Família, a sua aposentadoria, porque eles falam assim, olha, agora tem que tirar a carteira de identidade nova por causa do exame de vida, que falam nisso? É o exame de vida. Olha lá quem vai abraçar mais uma causa. São essas serventias também. E parabéns, assumam, porque vocês vão assumir algo importantíssimo do ponto de vista social. Porque você não precisa, você tem uma série de documentos, tem passaporte, tem isso, tem carteira de advogado, tem tudo. Mas aquela pessoa humildezinha, aquela que está lá na periferia, lá no fundão, lá no grotão do Jequitionha, do Mucuri, do Norte de Minas, e até pertinho de Belo Horizonte, você vai aqui em Esmeralda, um município gigante daquele jeito, enorme, você vai em áreas rurais ali que não tem, a banca não chega lá. Então, o apelo que eu estou fazendo, Roberto Andrade, segundo o presidente, não seria possível, porque ele tem outros compromissos, então não seria possível aguardar a audiência pública de hoje para fazer essa votação. Não foi por um acaso que nós obstruímos ontem, só que o deputado utilizou aquilo que é lícito, que é o regimento, e distribuiu a matéria a vôs. Parte aqui veio atendendo, parte veio atendendo, mas nada que não possa ser aperfeiçoado, nada que a gente não possa ouvir as pessoas. Não é papel do Tribunal de Justiça promover a audiência pública para ouvir o cidadão. Não é papel do oficial, dos membros do Tribunal de Justiça fazer as emendas aqui em comissões de plenário. É nosso papel, é de quem tem o poder e a voz do cidadão. Então, Roberto Andrade, ele já me colocou aqui à disposição, eu pedi à doutora Laura que avisasse a Roberta e a Soraya, a Soraya mesmo, é isso? E a Soraya, para quem tenha uma comissão mínima, não pode ser um número maior, porque senão a gente não rende. O deputado Roberto Andrade vai receber vocês, junto comigo, o doutor Jean, e certamente outros parlamentares que queiram participar. A gente vai, nós estamos aqui numa correria hoje, a gente vai tentar encontrar aqui um momento que a gente possa sentar, e para vocês continuarem dando a sugestão, e eu continuo fazendo um apelo. Estou sendo voto vencido aqui, sou membro efetivo dessa comissão, mas o ideal seria, aqui é a comissão de mérito, vamos primeiro ouvir a audiência pública, vamos ouvir as sugestões, vamos ouvir as dores, vamos ouvir os reclames, vamos ouvir sugestões práticas, porque a turma aqui, deputado Roberto Andrade, a gente percebe que são pessoas, além de pessoas muito sérias, corretas, eles querem contribuir, eles querem contribuir. Então eu sugiro que a gente não votasse hoje, que a gente apresentasse aqui o meu requerimento de retirada de pauta, eu vou deixar esse único requerimento, apenas um requerimento, e retirar de pauta, ou pelo menos, Roberto Andrade, se não for possível, V. Exª pode, como o presidente relatou, retirar de pauta ou adiar a discussão da matéria, para que a gente possa ouvir, ouvir, vamos ouvir as pessoas, vamos fazer jus a essa peça de marcas que está espalhada nos quatro cantos da Assembleia, poder e voz do cidadão. É o apelo que eu faço a vocês, nós temos aqui a minoria, a minoria que eu falo aqui é a Beatriz Serqueira, o professor Cleiteu, na comissão, nós somos a minoria aqui, que gostaríamos de julgar o projeto para frente, para vocês serem ouvidos primeiro. Mas, mesmo assim, nós ainda vamos tentar que a gente consiga reunir hoje com o Roberto Andrade e deixar ali apontado quais são as incoerências do projeto ou aquilo que pode ser aperfeiçoado. Quero agradecer, presidente, eu estou retirando alguns requerimentos, vou deixar apenas um requerimento, e já entenda, presidente, a minha fala como o encaminhamento do requerimento. Obrigado. Muito obrigado. Deputado, eu conversei com o deputado Sargento Rodrigo, deputado Jean Freire, sobre o pedido de retirar de pauta, nós não podemos retirar de pauta, mesmo porque nós teremos outras comissões, e como eu expliquei ali para o deputado Jean Freire, fosse essa última comissão, realmente não teria sentido, inclusive, a realização de audiência pública, se a discussão do projeto estivesse esgotada. Mas como nós ainda teremos mais uma comissão, teremos plenário em primeiro turno, depois mais uma segunda comissão, ainda temos muito espaço para discutir. Então, nós temos, nós estamos aí chegando no período de férias, depois nós temos o Sargento Rodrigo, o João Magalhães sabe muito bem como funciona. Recesso parlamentar, teremos eleições, as eleições nós temos que visitar nossas bases, a Assembleia fica esvaziada, então nós não podemos postergar mais, mas o Sargento tem toda a razão quando ele diz que tem que se ouvir. Mas nós teremos esse tempo. Então, nós vamos manter aí o nosso cronograma de colocar o projeto em votação. E o Sargento Nelson da Capitinga é de Juiz de Fora, é da Zona da Mata. A região mais bonita de Minas Gerais é a Zona da Mata. Presidente. Pois não. Pela ordem. Pois não. O senhor está equivocado, a região mais bonita, a segunda é do caso Soares, a mais bonita ali na região do Lago de Furnas, pegando Boa Esperança, Três Pontas, Varginha. Mas essa discussão nós vamos deixar para depois. Eu só quero esclarecer a quem está aqui, presidente, que, na verdade, nós gostaríamos muito de que ocorresse a audiência pública, até porque a audiência pública vai acontecer na Comissão de Participação Popular, que é uma comissão que eu considero as mais importantes aqui nessa casa, exatamente para fazer valer aquilo que muito bem disse o deputado Sargento Rodrigues, que a Assembleia tem um slogan que fala da questão de poder e voz do cidadão. É bom lembrar que, desde que esse projeto foi desarquivado, que é um projeto de 2020 do Tribunal de Justiça, nós tivemos uma grande preocupação acerca do mesmo, sobretudo da maneira que ele foi votado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas nós conversamos desde ontem, deputado Roberto Andrade, exaustivamente com o líder do nosso bloco, com o deputado doutor Jean Freire, está aqui a poliana, que é assessora do deputado doutor Jean Freire, para entendermos o porquê que esse projeto foi desarquivado. E chegamos à conclusão que o desarquivamento não vai atingir diretamente os cartórios e aquelas pessoas que representam os mesmos, sobretudo nos distritos e nos locais mais longínquos, até porque nós não vamos permitir que isso aconteça aqui. Principalmente para fragilizar os cartórios que são menores. E nós sabemos que tem, deputado Roberto, uma grande discrepância, como em todo espaço, como em todo ambiente. queremos confiar aqui na questão do compromisso que está sendo feito aqui e do compromisso que foi feito com o líder do nosso bloco, aqui estou eu, a deputada Beatriz Serqueira, e conversamos exaustivamente com o deputado Ulisses Gomes, deputado Sargento Rodrigues, que essa audiência pública de hoje vai ser muito importante para que nós possamos corrigir qualquer dúvida, esclarecer qualquer angústia que vocês tragam na fiscalização financeira e orçamentária. Da maneira como se encontra o relatório, desde ontem a gente tem sido debruçados sobre ele, o relatório, ele traz, sobretudo, uma questão de regularização fundiária, que é muito cara para o presidente Tadeu e muito cara, inclusive, para o nosso bloco. Boa parte, inclusive, do que está no relatório aqui é algo que deu muito certo em Santa Catarina, sobretudo em Florianópolis, há 20 anos atrás, e estamos trazendo a experiência para cá, pegando, inclusive, esse projeto como um projeto que nos dá a brecha para isso. tanto é que todas as emendas que estão sendo colocadas, elas prejudicam o projeto inicial e qualquer problema que for identificado, nós incluiremos as emendas na fiscalização financeira e orçamentária e ainda temos esse prazo entre o primeiro e o segundo turno para ouvir vocês, dar voz a vocês e, consequentemente, não permitimos que os cartórios menores sejam prejudicados e que o fundo também não seja prejudicado. Do jeito que está hoje, inclusive, vocês terão até um aumento naqueles R$ 2.500, que é um cuspe na cara de qualquer agente cartorial e de quem luta por essa causa. Então, fica o nosso compromisso aqui. Hoje, a audiência, extremamente importante a presença de vocês aqui para quaisquer problemas e irregularidades que sejam identificados, que a gente possa, no curso do andamento do projeto, a gente fazer essa correção. Então, caminhamento, presidente, que a gente faça esse compromisso aqui de ouvirmos o presidente Tadeu que solicitou que nós caminhássemos com o projeto, de ouvir também o deputado Ulisses Gomes, que é líder do nosso bloco, de votarmos favoráveis aqui e, nessa audiência pública, quaisquer correções que a gente faça com emendas na FFO e no plenário. Então, o presidente, era isso para esclarecer a quem está aqui que vocês têm voz aqui nessa comissão, na Assembleia de Minas e estamos inteiramente à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário para corrigirmos o curso de qualquer problema que venha atingir os distritos, as cidades menores e a região mais bonita do Estado, que tem como boa esperança o coração, a cidade mais bonita de Minas Gerais. Obrigado. Bom, antes que continue a discussão da região mais bonita, vou colocar em votação o requerimento... Eu vejo o Fabiçola. Está bom. Manelso da Capitinha e da Zona da Mata, viu, Sargento Rodrigues? O deputado... Requerimento do deputado Sargento Rodrigues que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 1931-2020. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento. Rejeitos os votos contrários. Você matou. Rejeitos os votos contrários, deputado Sargento Rodrigues, deputado Beatriz Serqueiro, deputado... Eu acho ruim as coisas aconteceram com a aplicação, só... Você explicou. Projeto de lei 1931-2020. Continua a discussão. Foram apresentadas as emendas... As emendas 2, doutoria do deputado Celindo Citroxel e deputado Sargento Rodrigues e doutor Jean Freire e a deputada... E a emenda 3, também do deputado Celindo Citroxel, Sargento Rodrigues e doutor Jean Freire. Tem que ler a emenda 3? Oi? Tem que ler a emenda 4? Tem que ler. Então, a emenda número 2. Deixe-se ao artigo 1 do substituto do título 2, primeiro turno, seguinte redação. Artigo 1. O artigo 33 da lei 15.424, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a segunda redação. Artigo 33. A gestão do fundo de compensação será composta por 11 membros efetivos e respectivos surpreendos, devendo às vagas ser distribuídas proporcionalmente ao número de cartões e suas especificidades de centro. Três representantes indicados pelo Rio Civil, três representantes indicados pela ARPEM-MG, um representante indicado pelo Colégio Registral Imobiliário-Core, um representante indicado pelo CNB-MG, um representante indicado pelo IEPT-B-MG, um representante indicado pelo IRT-DPJ-MG, um representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entre os representantes e os registradores civis das pessoas naturais, notais e os registradores, no mínimo, um representante será o do 1 de 70 e com sede no interior do Estado. A comissão escolherá entre os membros um coordenador dentro dos oficiais do registro civil das pessoas naturais e o subcoordenador dentro dos notais e os registradores de distinta relativa ao registro civil, cujas funções serão definidas em seu regimento interno. Os integrantes da comissão serão indicados pelas respectivas entidades que recebiam para o mandado de dois anos, devendo a indicação ocorrer desde durante ou até 30 dias antes do termo dos períodos bienais. Não havendo indicação pela entidade, todos os integrantes da comissão até poderão serão no mínimo três componentes. a comissão administradora elaborará a esculturação contábil a sua movimentação econômica e financeira observando os empares dos fundamentos da uma verdadeira do Conselho Federal de Contabilidade. Emenda número 3 desse é o artigo 4 substitutivo 2 do primeiro turno na seguinte redação. Artigo 2 da lei 23-229 de 28 de dezembro de 2018 passa a ver com a seguinte redação. Os recursos necessários à regularização fundiária de que se trata a lei federal 13.465 de 11 de julho de 2017 e a lei 24.633 de 28 de dezembro de 2013 serão assegurados exclusivamente pelo perfil que terá duração indeterminada. Terá como objetivo ressarcimento dos evoluimentos correspondentes aos atos de regularização fundiária incluindo busca de certidões e outros atos praticados por notários registradores de toda especialidade. O parecer desse relator é pela rejeição das emendas. Continua a discussão. Em votação o projeto em cessa discussão em votação o parecer salvo emendas. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Em discussão as emendas comparecer em votação as emendas comparecer pela rejeição. Os deputados que são contrários às emendas e querem votar com o relator pela rejeição se manifestem. Rejeitado as emendas. acatou nenhuma emenda? Não. Não. vocês não pediram? Não. Não. Não, eu não Meus de fora. Vamos receber. É? Não. Vai receber o seguinte. Não tem que ler, não, né? Vamos o senhor receber, não. Mas se o senhor for votar, se eu for votar, eu for se pode. Tem que ir 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 na rapa. Você pode receber esse requerimento primeiro? Pode receber esse requerimento. Posso? Você quer só para receber? Passa a presidência para o deputado Sargento Rodrigues. Claro. É só para receber. Ainda tem requerimento ainda. Ah, está. Então pode. O que você quer? Você quer para receber? Pode ser. A presidência recebe os seguintes requerimentos. Primeiro requerimento 9.152, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e Betão. Requerimento 9.153, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e Betão. Requerimento 9.154, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e Betão, Lelec Pimentel, Leninha e Roberto Andrade. Recebimento do requerimento 8.724, de autoria do deputado professor Cleito. 8.740, professor Cleito. 8.741, Lucas Lasmar. 8.750, professor Cleito. 8.940, o deputado Antônio Carlos Arante. 8.987, 2024, deputada Beatriz Serqueira. 9.019, deputado Alec Pimentel. 9.020, deputado Alec Pimentel. 9.021, Alec Pimentel. 9.068, deputado Sargento Rodrigues. 9.125, deputado Alec Pimentel. 9.125, deputado Alec Pimentel, deputado Alec Pimentel, deputado Betão. 9.8774, deputado professor Cleito, Beatriz Serqueira. 9.314, deputado Sargento Rodrigues. 9.319, deputado professor Cleito, deputada Beatriz Serqueira. 9.320, deputado professor Cleito, deputada Beatriz Serqueira. 9.352, deputado professor Cleito. 9.351, deputado professor Cleito. 9.043, deputado Sargento Rodrigues. 9.355, deputado professor Cleito. Pela ordem, presidente. Vamos votar o relatório? Está bem, está bem. A presidência dos termos do artigo 297, sobre a mesma relatória da visita realizada por essa comissão em 19 de novembro de 2024. Indago a relatora, deputada Beatriz Serqueira, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, presidente. Boa excelência, tem a palavra. Presidente, antes de fazer a leitura, só queria cumprimentar as pessoas que estão acompanhando os trabalhos desta comissão e compartilhar com vocês rapidamente, presidente, os próximos passos. O projeto que vocês estão acompanhando acabou de ser votado aqui nesta comissão. Então, agora ele segue para a próxima comissão, que é a última comissão antes da votação em plenário, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não é isso, gente? Esse projeto vai agora. Para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Antes da comissão, a audiência, que vai acontecer hoje à tarde. Então, agora, com acesso ao parecer votado aqui, a audiência que vai acontecer à tarde é focar na próxima comissão. Com as alterações que vocês julgarem, que são necessárias, elas todas ainda podem ser feitas na próxima comissão. E é só depois da votação nesta comissão, vai ser a de fiscalização financeira e orçamentária, que o projeto fica pronto para o plenário. E ele está em primeiro turno. Então, quando ele for pautado, ainda é possibilidade que sejam apresentadas emendas, porque depois a votação de primeiro turno, tem nova votação de comissão, que vai ser uma, e depois a votação em segundo turno. Então, ainda tem uma caminhada que o projeto percorre até o formato final. Então, é importante, inclusive, acompanhar os dois turnos, porque, às vezes, mudanças que não forem feitas no primeiro turno podem acontecer no segundo turno. E no segundo turno é mais rápido, porque o segundo turno é uma comissão só. Bate em uma comissão e volta para o plenário para a votação em segundo turno. Então, essa é a dinâmica agora. Agora é a audiência e focar na próxima comissão para as alterações que vocês julgarem necessárias, que possam ser trabalhadas na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, esse é o rito do projeto de lei. Agora eu vou fazer a leitura do que é da minha competência fazer aqui, que é apresentar o relatório de visita que teve por finalidade averiguar o déficit na capacidade de atendimento ambulatorial da rede própria do Instituto de Previdência dos Servidores, o IPSENG, em razão da falta de pessoal local visitado. foi o Centro de Especialidades Médicas, situado na Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Atendendo a requerimento de comissão 4.681, de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Administração Pública esteve, no dia 19 de fevereiro de 2024, às 10 horas da manhã, no Centro de Especialidades Médicas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a fim de averiguar o déficit na capacidade de atendimento ambulatorial da rede própria do Instituto. A visita teve a participação da deputada e foi acompanhada pelo presidente do Conselho de Beneficiários do IPSENG, Geraldo Antônio Henrique, pela vice-presidenta do Conselho de Beneficiários do IPSENG, Marilda de Abreu Araújo, pela presidenta do Sindicato de Servidores do Instituto, Antonieta de Cássia, e pela diretora financeira do mesmo sindicato, Maria Abadia. Todos foram recebidos pelo gerente do SEM, Aldemar de Castro, pela coordenadora da enfermagem, Rita de Cássia, e pela servidora do Núcleo de Apoio, Sueli Batista Cândido. O IPSENG atua como... A contextualização agora, não é? O IPSENG atua como órgão responsável por gerir a previdência dos servidores públicos estaduais e por garantir a atenção à saúde desses servidores, bem como dos pensionistas e de seus dependentes, contando com cerca de 900 mil beneficiários. Constitui-se como autarquia, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico-administrativo com servidores concursados, e integra a área de competência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Em 30 de maio de 2023, a Comissão de Administração Pública realizou audiência pública para debater a prestação dos serviços de assistência médica, hospitalar e odontológica aos usuários do IPSENG e o atendimento aos servidores públicos pelas áreas da Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado, a fim de fazer um balanço da prestação desses serviços. Durante a reunião, representantes de diversas categorias de servidores estaduais relataram que os beneficiários enfrentam dificuldades para o agendamento de consultas, exames e cirurgias em todas as regiões do Estado. Em algumas delas, sequer há profissionais credenciados para determinadas especialidades. Além disso, registrou-se que os servidores do IPSENG estão há anos sem reajustes salariais, trabalham sobrecarregados e não têm uma política de valorização na carreira, embora a infraestrutura física da rede própria esteja subutilizada. Entre as razões apontadas pelos participantes para a situação de precarização no atendimento, apontou-se a queda no repasse das contribuições patronais que inviabiliza a sustentabilidade financeira da assistência à saúde dos beneficiários, a falta de reposição do quadro de profissionais efetivos após exonerações e aposentadorias, seja pela abertura insuficiente de vagas em concurso, seja pela baixa atratividade dos vencimentos pássicos, o descredenciamento de clínicas, hospitais e profissionais do interior do Estado que reduzem a capilaridade da assistência e acarretam sobrecarga nos serviços da capital e a precariedade de algumas instalações da rede própria, tal como a ala B do hospital, que está em obras de reforma paralisadas há anos. Em decorrência desses relatos, foram propostas visitas às unidades do Ipseng para avaliar as condições de atendimento e verificar as causas da demora no atendimento de consultas, exames e cirurgias. A primeira visita, realizada em 28 de agosto de 2023, foi ao hospital. Na oportunidade, a Comissão de Administração Pública verificou em loco o subaproveitamento da infraestrutura da unidade hospitalar, em razão, sobretudo, do fechamento de toda a ala B do edifício e do déficit de profissionais de diversas áreas e especialidades, situação que contribui para a dificuldade relatada pelos beneficiários para conseguir atendimento médico pelo Ipseng. Naquela ocasião, discutiu-se também a situação do centro de especialidades, cujos problemas são, em parte, comuns e, em parte, divergentes aos da assistência hospitalar. Os representantes dos servidores do Ipseng relataram que o SEM possui uma estrutura adequada, mas com enormes áreas fechadas, em razão da falta de pessoal. O gerente do SEM, Aldemar de Castro, informou que as nomeações do concurso público vigente reforçariam também o atendimento ambulatorial na rede própria, mas que somente seria possível avaliar a capacidade de atendimento da rede após a reposição do quadro de profissionais efetivos e a reestruturação da rede credenciada, mas não apresentou um planejamento ou cronograma a respeito. A visita teve três momentos. Inicialmente, a deputada ouviu as queixas, os beneficiários, que, sem conseguir agendar consultas pela central telefônica ou pelo aplicativo, aguardavam a desistência de outros pacientes para serem entendidos. No segundo momento, a deputada e os representantes dos servidores e dos beneficiários da assistência à saúde do Instituto reuniram-se com os gestores do serviço em uma sala de reuniões na área administrativa. Na sequência, a deputada e os demais participantes em comitiva visitaram as instalações do SEM. Primeira parte, a oitiva de pacientes na sala de espera da central de desistências. A professora aposentada, Valdenez Maria da Rocha, de Sete Lagoas, relatou estar, desde novembro de 2023, tentando uma consulta ginecológica para tratar de pólipos no útero. Tendo em vista a urgência e a falta de vagas para agendamento online, ela disse que sai de casa rotineiramente às 4h30 da manhã para ir à unidade de saúde e tentar um atendimento de encaixe. Presidente, questão de ordem, presidente. Pois não, deputado. Presidente, o relatório que, quanto a Vossa Excelência, precisou ausentar e eu presidi momentaneamente, o relatório já havia sido distribuído aos pares. Portanto, é de conhecimento. E, como já é de conhecimento, peço à colega deputada Beatriz para que a gente possa colocar em votação o relatório. Posso só fazer a conclusão? Perdão. Só, então, a conclusão, presidente. A Comissão de Administração Pública cumpriu a finalidade da visita, verificando em loco o subaproveitamento da infraestrutura do Centro de Especialidades Médicas do Ipseng, em razão, sobretudo, da escassez de profissionais de diversas áreas e especialidades, situação que contribui para a dificuldade relatada pelos beneficiários para conseguir atendimento médico pelo Instituto. A propósito, em 2023, 33.608 beneficiários procuraram diretamente o Centro de Especialidades por não conseguirem agendamento de consultas. Destes, apenas 12.703 foram atendidos. Os 20.905 beneficiários não atendidos representam um represamento de 62,2%. Somando-se apenas às cinco especialidades mais demandadas, ortopedia, cardiologia, ginecologia, oftalmologia e dermatologia, foram 9.357 beneficiários não atendidos. Os dados demonstram, portanto, uma situação grave de represamento de demandas sem que o Ipseng apresente um planejamento para enfrentar o déficit. Essa é a conclusão, presidente. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e cerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.